E aquela CPI da facada, o que você acha? A CPI da facada, eu até, antes de chegar aqui, eu até pedi para me mandar aqui. Me mandar aqui. É uma decepção, porque a gente fez a CPI da facada, eu preparei a CPI da facada, depois que eu vi o documentário do jornalista Joaquim de Carvalho. E eu fiquei muito impressionado. Facuxo, facuxo. Hã? Tem um nome. É, é, faqueada. É, faqueada. Eu fiquei muito impressionado, porque são muitas perguntas sem respostas, muitas dúvidas. Enfim, você assistindo o documentário, coloca em dúvida se foi uma facada. É quase tudo, né? Se foi uma facadinha, como é que foi. E aí eu fiz a CPI, protocolei a CPI, para que fosse reaberta a investigação da facada. E para minha surpresa, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete deputados assinaram. Sete deputados, ó. Assinou o Rogério Correia, do PT, o Bozella, do PSL, o Volney Queiroz, do PDT, o Jorge Sola, do PT, o Paulo Pimenta, do PT, Alice Portugal, do PC, do B, e o Marcon, do PT. Joyce não assinou, ninguém assinou. Todo mundo que falava um monte... Pois é, a esquerda, isso eu vou gravar até um vídeo hoje sobre isso, porque a esquerda, que sempre disse que a facada foi, foi uma coisa fake, foi falsa, quase ninguém da esquerda, sete deputados. Então, leva a crer aquele assunto que a gente estava falando aqui agora, que para o PT, para a esquerda, é interessante manter o Bolsonaro, porque senão todo mundo teria assinado. Eu precisava de 171 assinaturas. Tive sete assinaturas. Só para você ver. Então, ninguém tem interesse em que reabra a investigação da facada. Mas eu cumpri o meu papel, entendeu? E aí